Chegou a hora da modalidade dos apaixonados por futebol, o sorteio da Time Mania. Você segue acompanhando tudo ao vivo no YouTube, no Facebook da Caixa e da Rede TV. Bem, será que esse prêmio vai sair hoje? Na Time Mania são sorteados sete números e um time do coração. Se você tiver de três a sete acertos ou acertar o time do coração, você ganha prêmios. É importante você conferir a sua aposta do início ao fim. Este é o concurso número 1460 da Time Mania e o prêmio estimado hoje é de R$ 6.600.000. Muito dinheiro na Time Mania hoje, sendo que o valor exato será divulgado logo após o roteio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Vamos explicar como vai funcionar esse sorteio da Time Mania. Temos aqui o suporte acima do globo número 5 abastecido com as 80 bolas numeradas de 01 a 80. Serão sorteados sete números e após o sorteio das sete dezenas da Time Mania, o globo será reabastecido para o sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Time Mania. Esse sorteio também é acompanhado pelas nossas auditoras, a Ellen Aguiar e a Lucimar Oliveira. Muito bem, tudo pronto? Concurso 1460 da Time Mania com o prêmio estimado em R$ 6.600.000. Bolas posicionadas, valendo! Não desceram todas as bolas. A nona coluna com as dezenas terminadas em nove. As bolas na cor laranja. A Priscila, nossa garota da sorte, fará a liberação manualmente. Por favor, Priscila. Aí está. Todas as 80 bolas dentro do globo número 5. O funcionamento do globo já foi reiniciado. Globo ligado, devidamente carregado. Embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Começou o sorteio da Time Mania. Boa sorte para você que apostou na Time Mania. Qual é o seu time do coração, hein? Logo na sequência. Sorteio do time do coração. Primeiro número da Time Mania está na tela. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Este prêmio pode sair para você hoje em R$ 6.600.000. Muito dinheiro na Time Mania. Bola preta, número 07. Preta, 07. Concurso 1460 da Time Mania. O último sorteio desta quinta-feira. Você acompanhando direto aqui do Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Bola preta, número 37. Preta, 37. Vamos seguir sorteando. Você chamando. A sorte chegando. O globo segue girando. Mais uma bola saindo do globo. Bola preta, número 77. Preta, 77. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte. Vem sorte. Sua sorte pode vir com este número. Bola rosa, número 26. Rosa, 26. Já acompanhamos os sorteios do Dia de Sorte, da Dupla Sena, da Quina. E agora o sorteio da Quina. Ou, perdão, o sorteio da Time Mania. Bola azul, número 45. Azul, 45. Está na hora, hein? Vamos chamar o sétimo e último número da Time Mania. Boa sorte para você. Está chegando. Bola branca, número 80. Branca, 80. Vamos conferir. 11, 07, 37, 77, 26, 45 e 80. As senhoras auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Time Mania realizado, validado pelas nossas auditoras populares. Você tem mais uma chance de ganhar, conforme explicamos no início. O globo agora será reabastecido para o sorteio do Time do Coração. Novamente solicito o Alexandre e a Priscila, nossa garota da sorte, que recolham as bolas sorteadas na Time Mania e as coloquem no suporte acima do globo número 5. Para o sorteio do Time do Coração, que possui o mesmo universo de números, da Time Mania. Ou seja, 80 bolas numeradas de 0 a 80, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta na tela da TV. Lembrando, nesta sexta-feira, às 8 da noite, tem sorteio da Quina, da Loto Fácil e da Loto Mania. Você acompanha a nossa transmissão ao vivo. Já para os procedimentos iniciais, a partir das 19h45 no online, no YouTube, no Facebook, da Caixa e da Rede TV. Muito bem, globo reabastecido, procedimento acompanhado pelas nossas auditoras. Ellen e Lucimar, atentas a todos os detalhes. Vamos ao sorteio do Time do Coração. Bolas posicionadas, você tem mais uma chance de ganhar. Fique atento à sua aposta. Valendo! Globo recarregado, embaralhando. 80 bolas numeradas de 0 a 1 a 80. Sorteio do Time do Coração. Qual é o seu time do coração, hein? Estamos na torcida. Boa sorte. Bola verde, número 23. Verde, 23. E o Time do Coração é CSA de Alagoas. Senhoras e auditoras populares confirmam, CSA de Alagoas é o Time do Coração. Confirmo? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava? Fique atento à página da Caixa na internet. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Loterias.caixa.gov.br Acredite, aposte e boa sorte!